É um milhão É valor Ai 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 Tô vivendo a vida pique American Pie Ai 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 Tô vivendo a vida pique American Pie Pique American Pie a putaria tá rolando Tem cama balançando Tem carro balançando Tem muda chacoalhando A putaria tá rolando Tem cama balançando Tem carro balançando Tem muda chacoalhando A putaria tá rolando Putaria é melhor Assim nunca fico só Me mostra que é o bravo E vem socando-se Solteiro é torto Seu chifre me levanta Só saio na maldade Solteiro é torto Seu chifre me levanta Só saio na maldade Canta-canta Putaria é melhor Assim nunca fico só Me mostra que é o bravo E vem socando-se em dó E vem socando-se em dó Tô vivendo a vida pique American Ai 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 Fiquei americano pai, a putaria tá rolando Tem cama balançando, tem carro balançando Tem bunda chacoalhando, a putaria tá rolando Tem cama balançando, tem carro balançando Tem bunda chacoalhando, a putaria tá rolando Putaria é melhor, assim nunca fico só Me mostra que é o braço e vem socando o ciclo Solteiro eu durmo, sem chifre me levando Só saio na maldade Solteiro eu durmo, sem chifre me levando Só saio na maldade Putaria é melhor, assim nunca fico só Me mostra que é o braço e vem socando o ciclo Tô vivendo a vida pique americano É um milhão Meu coração é vagabundo, eu pego e abandono Cê sabe que eu sou do mundo, por isso não me apaixono É o ano da putaria, não tem como namorar Quem casou tá terminando e pra bagunça quer voltar Olê, olá Quem ama putaria, joga a mãozinha pro ar Quem gosta da cachorrada, love, love sem amar Só pra quem tá solteiro e nunca vai namorar Trio da ruana Tamo junto, milhão Tamo junto, milhão É pra bater no paredão Abre que é sucesso, maninho Esquece Meu coração é vagabundo, eu pego e abandono Cê sabe que eu sou do mundo, por isso não me apaixono É o ano da putaria, não tem como namorar Quem casou tá terminando e pra bagunça quer voltar Olê, olá Quem ama putaria, joga a mãozinha pro ar Quem gosta da cachorrada, love, love sem amar Só pra quem tá solteiro e nunca vai namorar Olê, olá Quem ama putaria, joga a mãozinha pro ar Quem gosta da cachorrada, love, love sem amar Só pra quem tá solteiro e nunca vai namorar É um milhão É pra bater no paredão Sejam todos bem-vindos ao baile do milhão Tu molde a boquinha querendo Botadinha no talento Quando eu falo que tu é só minha Fica molha de gemendo Tu molde a boquinha querendo Botadinha no talento Quando eu falo que tu é só minha Fica molha de gemendo Meu fogo Me chama de puto Aqui tu quer soca a dona, eu soco, soco tudo Tu é um love vagabundo É do baile, sobe a base, o tarifo Quem é que te bota com força, te deixa maluca, macetando com pressão É um milhão É do baile, sobe a base, o tarifo É do baile, sobe a base, o tarifo É do baile, sobe a base, o tarifo Quem é que te bota com força, te deixa maluca, macetando com pressão É um milhão, é um milhão Quem é que te bota com força, te deixa maluca, macetando com pressão É um milhão, é um milhão Quem é que te bota com força, te deixa maluca, macetando com pressão É um milhão, é um milhão É um milhão Humildade, disciplina, sem neurose, sem calor A festa vai começar, porque o papai chegou O papai chegou, todo mundo já embrazou Liga o paredão que desmantelou começou O baile tá embrazado, tá daquele jeito Joga a mão pra cima, sou quem tá solteiro Me deu uma amnésia, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, eu esqueci que eu tinha um ex Que ex, que ex, que ex Isso puta porra, todo mundo já texto Esse é esse, passado é passado E quem não gostou, sempre acerta por malvado Esse é esse, passado é passado E quem não gostou Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor O papai chegou, todo mundo já embrazou Liga o paredão que desmantelo começou O baile tá embrazado, tá daquele jeito Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro Me deu uma amnésia, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um ex Que ex? Que ex? Que se for da porra, tudo eu vou tá com a porra, meu filho Que ex? Que ex? Que se for da porra, tudo eu vou tá com a porra, meu filho Que ex? Que ex? Que se for da porra, tudo eu vou tá com a porra, meu filho Ex, ex, passado é passado E quem não gostou, senta, senta pro balado Ex, ex, passado é passado E quem não gostou Olha o barulí do amor, olha o barulí do amor, querida Olha o barulí do amor, olha o barulí do amor É só botado, 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 botado O rapazinho chegou O rapazinho chegou O rapazinho chegou Ela é linda sem menu, uma banheira com espuma Nós dois curtindo a penalti com licor de chocolate Brilhosa como o alô, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima mostra quem é de verdade Ela pede que bate, tapa na sua traseira eu tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, bate Te mostro a brincadeira, aquecendo o ralto Força você a joelha Ele bate, bate, bate com vontade 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 Ela é linda sem menu, uma banheira com espuma Nós dois curtindo a penalti com licor de chocolate Brilhosa como o alô, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima mostra quem é de verdade Ela pede que bate, tapa na sua traseira eu tô sem piedade Eu vou te deixar vermelha, censurada, bate Te mostro a brincadeira, aquecendo o ralto Força você a joelha Ele bate, bate, bate com vontade 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 É um milhão Vem com a curva na bregadinha Vem pra bater o paridão Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Eu tô fazendo esse pitise porque eu quero que se esconda Ela mexe essa xereca Com força, garota Vai sentando com força Vai ficando com força Vai sentando com força Vai ficando com força Coloca, teca, tecinha Fica tudo na rovinha Coloca, teca, tecinha Fica tudo na rovinha Botadão Com pressão na sua xereca Botadão Com pressão na sua xereca A luta aquecer teu dia vai Mulher se revela Escolhe onde tu vai sentar É no bico, na viela Botadão Com pressão na sua xereca Botadão Com pressão na sua xereca Botadão Com pressão na sua xereca Quero um conselho, te recomendo que pare Você não vai encontrar o meu cheiro em outro baile, não Tu não vai achar o amor no short de Campari O maçã do beck não vai aquecer seu coração Só de calcinha ela rebola na frente do espelho Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delinear o cheiro, o cara ela não tem defeito Passar de casa sem a mínima intenção de amar A caminhão do baile pensa em tudo que a gente viveu E o que deixou de viver por ter medo e se arriscar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Prefere beber do que se machucar Só relaxa e vem, teu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez tu merecer Só relaxa e vem, eu te esperando aqui Pra gente chapar, pra vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora só cê dança contigo, mozão Só relaxa e vem, teu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez tu merecer Esse cara nunca fez tu merecer Só relaxa e vem, eu te esperando aqui Pra gente chapar, pra vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora só cê dança contigo, mozão Quer um conselho, eu te recomendo que pare Você não vai encontrar O meu cheiro em outro baile não Tu não vai achar o amor no short de Campari O maçã do beck não vai aquecer seu coração Só de calcinha ela rebola na frente do espelho Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delinear no cheiro, cara, ela não tem defeito Passar de casa sem a mídia e minha intenção de amar A caminho do baile pensa em tudo que a gente viveu E o que deixou de viver, por ter medo e se arriscar Só que lá no fundo, ela nunca se arrependeu Prefere beber do que se machucar Só relaxa e vem, teu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez tu merecer Só relaxa e vem, tô te esperando aqui Pra gente chapar, pra vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora só cê dança contigo, mozão Só relaxa e vem, teu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez tu merecer Só relaxa e vem, tô te esperando aqui Pra gente chapar, pra vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora só cê dança contigo, mozão É um milhão É um milhão Foi no baile que ela parou Novinha do pouco grande, doida pra fazer amor No baile que ela chamou Na pegada do puto, pediu pra sentar Esse é o meu bandido, que me prende sem ajeito Esse é o meu bandido que me prende sem ajeito Eu vou te assentar Eu vou te massentar Vou te colocar sem pena É pra bater no paredão Segura minha mão, segura Ele é o meu bandido, que me prende sem ajeito Segura bows e pass horns Foi no baile que ela parou Novinha do pouco grande, doida pra fazer amor No baile que ela achonou Na pegada do puto pediu pra sentar Sentou, 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 sentou Esse é o meu bandido que me prende sem ojeirinho Eu vou te macetar, vou te colocar sem pena Esse é o meu bandido que me prende sem ojeirinho Eu vou te macetar, vou te colocar sem pena Esse é o meu bandido que me prende sem ojeirinho Eu vou te macetar, vou te colocar sem pena É o meu bandido que me prende sem ojeirinho É o meu bandido que me prende sem ojeirinho Estou observando a dica do movimento Com a rabeta, eu sinto Com a rabeta, eu quero Barra Betá, eu sinto, Barra Betá, eu Kiko Barra Betá, eu sinto, Barra Betá, eu Kiko Barra Betá, eu sinto, Barra Betá, eu Kiko Eu gosto da putaria, botada sem compromisso Eu gosto da putaria, botada sem compromisso É só botada, só botada, botada sem compromisso É só botada, só botada, botada sem compromisso Barra Betá, eu sinto, Barra Betá, eu Kiko E aí, Chuka? Estou observando a dica do Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi-Góvi Eu gosto da putaria, botada sem compromisso É só botada, só botada, só botada sem compromisso É só botada, só botada, só botada sem compromisso Barra Betar, eu sinto Barra Betar, eu Kiko É um milhão E eu tô largado da maneira Hoje eu vou dar problema Sai do meio, sai do meio Que foi o pavio que se rase Hoje eu vivo bem dos graves Por causa da minha ei Na revoada Bebendo cana igual se bebe Na revoada Valendo menos que não tá rasgada Na revoada Bebendo cana igual se bebe Na revoada Valendo menos que não tá rasgada Na revoada É pra bater no paredão E eu tô largado da maneira Hoje eu vou dar problema Sai do meio, sai do meio Que foi o pavio que se rase Hoje eu vivo bem dos graves Por causa da minha ei Na revoada Bebendo cana igual se bebe Na revoada Valendo menos que não tá rasgada Na revoada Bebendo cana igual se bebe Na revoada Valendo menos que não tá rasgada Na revoada É pra bater no paredão Olha a sequência do pente Pra bater na safada presente Olha a sequência do pente E traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Eu sou da putaria Não tô valendo nada É só botada nas cachorras É só botada concentrada Eu sou botada, tipo de pente E quando que bota tudo da Hollise on do CARALE E quando que fala tudo da Hollise on do CARALHO De 4 de 4 de 4 Bota tudo vai CARALHO E traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Eu sou da putaria, não tô valendo nada É só botada nas cachorras, é só botada concentrada Eu sou botada, 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 botada Eu sou botada nas cachorras, é só botada concentrada Eu sou botada, 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 botada Eu sou botada nas cachorras, é só botada concentrada De quatro que bota tudo, dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, bota tudo, vai caralho Que parada louca você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa toda louca E eu aqui, quebendo tem horas Sem comigo até o fim, aproveitando agora Chapada de uísque e gin Talvez inconscientemente a gente saiba Que entre nós não é noite mais nada Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar essa raba Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virá Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virá Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Que parada louca você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa toda louca E eu aqui, quebendo tem horas Sem comigo até o fim, aproveitando agora Chapada de uísque e gin Talvez inconscientemente a gente saiba Que entre nós não é noite mais nada Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virá Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virá Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar